Vou ensinar, sim a pureza, a dançar o meu cerebó Cerebó que remexe, mexe, cerebó da minha vovó Vai dançando, sim a pureza, rebolando, pode requebrar Carimbó, cerebó, é gostoso, é gostoso em Belém do Pará Olê, olê, olá, lá, pendorei o carimbó, seria Carimbó, cerebó, é gostoso, é gostoso em Belém do Pará Olê, olá, lá, pendorei o carimbó, seria Carimbó, cerebó, é gostoso, é gostoso em Belém do Pará Na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu avô Na mistura que eu fiz, Martinha querida Agora requebre você, meu avô Requebre, requebre você, meu avô No meu cerebó, requebre vovô Requebre, requebre você, meu avô No meu cerebó